O Saco Moura e Rafael na casa da Luz Verdeira Pode botar álcool pra gelar Porque quem tiver lá nessa cidade vai lucrar Compositor, tô sofrendo de amor E parece que você me conhece bem Porque tudo que eu tô passando Cê tá falando nessa moda, aí é foda Compositor, tô sofrendo de amor E parece que você me conhece bem Porque tudo que eu tô passando Cê tá falando nessa moda E é só o cantor cantar que a gente chora Ei, Matheus Marcos Porque seja o dia assim do povo Compositor, faz isso com o povo não, meu filho Já é um motivo que eu preciso Pra calibrar meu corpo Eu já me conheço Hoje eu entorno E pode botar álcool pra gelar Porque quem tiver lá nessa cidade vai lucrar Compositor, tô sofrendo de amor E parece que você me conhece bem Porque tudo que eu tô passando Cê tá falando nessa moda, aí é foda Compositor, tô sofrendo de amor E porque tudo que eu tô passando Cê tá falando nessa moda, aí é foda Compositor, tô sofrendo de amor E porque tudo que eu tô passando Porque tudo que eu tô passando Cê tá falando nessa moda E é só o cantor cantar E a gente chora E aí é só o cantor cantar E aí é só o cantor cantar E aí é só o cantor cantar